O presidente turco Recep Tayyip Erdogan propôs neste sábado à Rússia que aceite sua mediação para ajudar a evitar um desastre na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por tropas de Moscou desde março. A presidência turca informou que Erdogan conversou com Vladimir Putin e indicou que pode desempenhar um papel facilitador na usina nuclear, assim como fez no Acordo de Grãos. O texto se referia ao acordo assinado em julho pela Ucrânia e Rússia com a ONU e a Turquia como intermediadores para permitir a exportação de milhões de toneladas de grãos que estavam bloqueados nos portos ucranianos devido à guerra. Ainda não se sabe se Erdogan já propôs a mediação ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A situação na fábrica de Zaporizhia colocou a comunidade internacional em alerta. A planta nuclear é alvo de bombardeios pelos quais ucranianos e russos se acusam mutuamente. A usina foi visitada na quinta-feira por uma delegação de 14 membros da Agência Internacional de Energia Atômica. O diretor Rafael Grossi disse que a integridade física da usina foi violada. Dois inspetores da AIEA vão ficar lá permanentemente.